Sabe o que é? É meu namorado, viado. Ele é muito possessivo. Ele me liga de dois em dois segundos o tempo inteiro. Eu não tenho vida. Eu tô me sentindo sufocado. Posso dar minha opinião? Porque eu tenho opinião. Fala. Você tem que passar isso, entendeu? A fila anda, cara. Sai pra lá. Será? É, entendeu? Se você não tá feliz, não existe relação, viado. Procure alguém que te ame de verdade. Eu não tô falando isso porque eu gosto de você. Entendeu? Eu tô falando pela sua felicidade. É. Resolvido o meu problema. O que que tá resolvido? Terminei tudo. Agora eu estou solteiro e eu nunca mais vou entrar num relacionamento sufocante como esse. Gente, cara, a gente pensa muito igual. Coincidência. Acabei de terminar com eles. É mesmo. Jéssica, você me desperdiça uma possibilidade? Eu sou brasileira. Olha, 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 olha. E tudo isso, gente, graças ao Ferdinando. Não. Imagina, eu fiz isso pela nossa amizade. Amigo, se não fosse você, eu jamais teria coragem pra tomar essa atitude. Não, eu fiz isso porque eu gosto muito de você. Sério? Assim, não que eu esteja pronto pro novo relacionamento tão rápido, né, mas você merece um agradecimento especial. Não, não precisa. Sério? Não, não, não. É sério? Não precisa de nada. Seu louco. 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 Se inscreva no canal.